Pode sim! Estes rostros são exemplos femininos de autonomia e pioneirismo, exemplos que inspiram e transformam. Desejo de todas que as mulheres como elas ocupem todos os espaços na sociedade. Representatividade que ajuda a afastar de vez todo e qualquer tipo de violência, patrimonial, psicológica, física, moral e sexual. Como? Como? Entendendo que a prevenção para tudo isso começa na equidade de direitos entre homens e mulheres. Junte-se a nós na campanha de empoderamento feminino do Agosto Lilás do Ministério Público. Histórias que reforçam que mulher pode sim! É o MP Catarinense na luta pelo fim da violência de gênero.